Aqui se brinca É pra valer Em Porto Rico Dijo que fico a seu dispôr E eu faço louco em seu louvor Vai entender Vem de toda feira ao Bonfim E de joelho o seu pedido Ficar de love com você Daqui pra frente Pra menininha Da mãe senhora do candomblé Eu fiz bandiga pra você Desfaça e vem Se algum dia O meu sonho Jorge me atender Eu dou um mundo pra você Desfaça e vem Tua feira ao Bonfim E de joelhos eu pedi Ficar de love com você Daqui pra frente A menininha A mãe senhora do candomblé Eu dou um mundo pra você Desfaça e vem A mãe senhora do candomblé Fiz esta feia ao bom fim E de joelhos eu pedi Ficar de love com você Daqui pra frente A menininha A pã senhora do candombé Eu não diga pra você Desfaça e vem Se algum dia Eu sou Jorge e aprender Eu dou o mundo pra você Desfaça e vem Da-ba-ba-ba-be-ri-pe-ba-ba-ba-corão Da-ba-ba-ba-ba-do-pi-bom-so-pi-bom Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Amém.